Obrigado. 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 Então, aqui há quatro anunho-yog. Quais quatro anunho-yog? Dragha-nunho-yog. Tarenka-nunho-yog. Danita-nunho-yog. E, e, Tathá-nunho-yog. Para-ma-t-ma-ei-sa-dhati-ne-si-ki-bun. Então, em 24 kallar, 15 kallar, Nirenta-svárdhya-e-ma-hada-televa-nghe-te-bis. Dando-a-t-me-e-t-gulhar-e-, o-ahárdhya-e-badi-kriáho-frarwá-nit-gulhar. E, apre, sanje-cá-cá-cá-cá shó karriê? Tain-pas karra máte? Ok. Ok. Ok, kukhni-sa-te-fóma-váat karriê? Eu aprendi logo a sua escola e a sua escola, ela vai fazer um programa de como um programa. Então, a sua escola precisa de cada um programa, você vai ter tempo para um programa. Uma pessoa quer fazer um curso. Ele faz uma aula com uma aula, então, você vai aprender o curso de cada um curso. Você vai aprender também. Você vai aprender uma aula com um leito. O que é o que é o que é o que é? e aí a a a a a a a a Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Camos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o que é o que é o que é? E aí o 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